Eu achei o projeto de vossa excelência muito positivo e quando o senhor o fez, no primeiro trimestre desse ano, royalties e participações especiais vinha crescendo de uma forma bastante consistente. A posteriori, nós tivemos a debacle do preço do barril de petróleo, que durante muito tempo ficou no fundo do poço, mas para minimizar um pouco essa situação, houve o aumento do preço do dólar, que se mantém até hoje. Então, se a gente fosse cotejar a arrecadação de 20 com a de 19, eu acho que, no máximo, irá empatar, não haverá sobra. Mas acho que essa arrecadação de 19, de Reutpe, ela tem que ser a base também para cotejar com 21 e daí para frente. Então, eu acho que produziu-se emendas, e para vossa excelência analisar, no sentido de ver qual seria o ano base e quais são os anos de fato que nós vamos poder pegar a diferença, para sobrar recursos, para pagar o empréstimo do Parribas, que é o empréstimo em relação à privatização da SEDAI e, evidentemente, descontando o que a União nos deve da decisão do Supremo Tribunal Federal, com trânsito em julgado, de devolução do dinheiro da SEDAI, por via de consequência do Governo do Estado, recolhida indevidamente pelo pagamento do imposto de renda, visto que as companhias estatais de água e esgoto não têm que recolher imposto de renda. Era o que me cabia, Sr. Presidente. Presidente, queria discutir? O deputado Valdé Carneiro. O deputado Valdé Carneiro.